Oi gente, eu sou a Brenda e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Histórias de Transferência Aqui a gente vai contar desde os momentos bons aos perrengues que acontecem nessa jornada Assim como eu, muitas pessoas também passaram por transferência E aqui a gente vai contar como foi esse momento A gente espera que essas histórias possam te encorajar E pra estrear esse quadro, eu chamei a Driely do Bisú da Dri Então, bora pro vídeo E aí meu povo, tudo bom com vocês? Gente, a Brenda me pediu pra eu vir aqui e contar um pouquinho pra vocês Como que foi a minha experiência com a minha primeira transferência e tudo que eu passei Enfim, vou tentar resumir um pouquinho e contar assim como foi tudo E eu espero que vocês gostem Desde que a gente começava a pensar em um local de transferência A gente tinha a opção de vir pro sul Pra eu poder ficar um pouco perto da minha mãe Porque eu já morava 7 anos longe dela E também era um quartel que o Felipe gostaria de servir, né? Que é a polícia do exército Então a gente sempre tinha essa convicção de que se abrisse a vaga A gente tentaria vir pra cá E seria uma das nossas primeiras opções Gente, quando eu tava perto da escolha Meu Deus Gente, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida Filha, eu não desinteria Que sem condições Eu via mais no banheiro do que em outro lugar Mas é um nervosismo assim que toma conta de você Porque, né? Assim Os próximos passos dos seus próximos anos da sua vida Estão ali pra ser decididos em uma semana praticamente Porque você tem uma semana pra decidir, né? No exército pelo menos é assim Daí abriu a lista de vagas, né? E aí a gente tem mais ou menos 7 dias Até a data da escolha mesmo E eles têm a lista E a gente dá-lhe o pau a pesquisar sobre as dados daquela lista Tá, a gente fez uma lista de prioridades Mais ou menos assim, umas 30 cidades A gente fez uma lista assim de prioridade bem A gente pesquisou bastante E aí a gente orou, né? Abriu a vaga que a gente queria E a gente tava na torcida pra que desse certo E enfim Chegou o dia da escolha Nossa Senhora, meu Deus Aquele dia sim eu fiquei nervosa Eu não conseguia pensar em mais nada Eu não conseguia fazer mais nada Eu só queria saber se ia dar certo Sair o local que a gente gostaria, né? E aí esse menino não respondia minhas mensagens E eu louca, 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 louca Acabou que eu fiquei sabendo Por uma amiga minha que o marido dela tinha escolhido E aí ele tava conseguindo falar com ela E ele acabou avisando que tinha dado certo Nossa Senhora, eu comecei a chorar, gente Eu chorava tanto Porque tinha dado certo o local que a gente queria Que era Porto Alegre, né? E aí foi só alegria Por umas duas semanas Porque daí teve a notícia que tinha ocorrido um erro Na lista, né? Que eles tinham mandado E teriam que fazer a escolha de novo E tudo poderia mudar novamente Nossa, foi um desespero Porque a gente já tava com orçamento de transportadora Já tava com orçamento de aluguel Nossa, a gente já tava assim com meio mundo de coisa andada Apesar de ter sido só duas semanas A gente gosta de ser bem Betote com essas coisas E aí, filha Foi assim um desespero Acho que demorou uns cinco dias mais ou menos Pra eles escolherem de novo Mas graças ao bom pai Deu tudo certo A gente conseguiu ir pra Porto Alegre Ok O curso terminou dia 29 de novembro E aí a gente veio pra cá dia 12 de dezembro A gente não quis ficar muito tempo em Fortaleza Porque a gente queria deixar tudo ok aqui, né? Porque assim, no Exército eles têm 30 dias de férias E 30 dias de trânsito Então seria um bom tempo Tem gente que gosta de chegar no finalzinho do finalzinho Mas aí a gente decidiu fazer isso e deu certo Com a casa já alugada A minha mãe ela veio A gente fechou o contrato acho que em novembro Ela veio verificar a casa pra gente Tava tudo ok Porque a gente mora A gente não mora em Porto Alegre A gente mora em Canoas Que é uma cidade do lado de Porto Alegre Que o custo de vida é mais baixo que Porto Alegre Porque Porto Alegre tem um aluguel muito caro Então a gente Como a minha mãe já morava em Canoas A gente já conhecia a cidade Enfim, a gente preferiu morar aqui E botando na ponta do lápis Saia mais barato Locomoção Tudo isso Tipo, dele pro trabalho Do que a gente Do que um aluguel em Porto Alegre E aí a gente chegou aqui O apartamento O nosso apartamento é imobiliado, né E a gente teve que entrar com mesa de jantar Que a gente comprou uns dois, três meses depois E a nossa TV que a gente trouxe dentro do carro Porque graças a Deus Nosso carro chegou no dia que a gente chegou Era previsto chegar uns três dias depois Mas ele chegou no mesmo dia que a gente chegou E aí a gente já conseguiu organizar bastante coisa Mas teve uns perrengues, né O gás, não tinham ligado o gás do apartamento ainda A geladeira não tava querendo esfriar O chuveiro queimou Tinha um rato morto dentro do motor do carro Quando a gente chegou Uma podridão enorme Não sei como aquele rato foi pra lá Mas enfim Uns perrengues que é normal Assim, estresse, sabe Esses perrenguezinhos eles estressam A gente começa a ficar pensando Ai, vai dar tudo errado Não sei o que, não sei o que Mas, gente, dá tudo certo Deus cuida literalmente de todos os detalhes Só consegue enxergar isso depois, sabe Depois que passa Mas Deus cuida de todos os detalhes Tudo dá certo Todos os pernos que aparecem Eles vão se resolvendo Apesar de ser uma cidade Que a gente já conhecia Que eu já tinha morado Dá aquele medo, sabe Porque você saiu da sua zona de conforto Saiu de perto da sua família Apesar de eu estar Minha mãe morar aqui, né Eu deixei todo o resto da minha família lá Ele deixou toda a família dele lá No nosso caso De nós mulheres, né Dá o medo da questão profissional Estou há nove meses aqui Ainda não consegui emprego Mas tive que me reinventar, né Eu criei uma loja de doce Mas é isso, gente Essa vida é isso É você aprendendo com os perrengues Você se reinventando E assim, olhando pra trás Eu acho que eu não faria nada de diferente Talvez eu diria pra eu de dez meses atrás Ser mais paciente E confiar mais no processo, né Porque a gente se desespera por pouca coisa Com toda essa mudança Toda essa coisa nova De geral, eu faria tudo de novo Viria pra cá de novo Se fosse pra outro local Ok, tudo bem Eu sou muito tranquila em relação a isso Eu acho que as coisas Elas acontecem por um propósito Se for um local que você chegou Que você não tá gostando Tenta aproveitar o que esse local tem de te dar de melhor Porque eu sei que aí quando a gente não gosta de uma coisa A gente tende a olhar só o lado negativo Só que isso faz piorar toda a situação E faz criar uma nuvem de negatividade E de pessimismo em cima da gente, né Então quando você trabalha a positividade Tentando sugar daquele lugar O que ele tem de bom pra te oferecer A experiência vai ser bem melhor Ela vai passar mais rápido E você vai começar a compreender O propósito que aquele lugar teve na tua vida Com certeza ele vai te dar muita experiência E muito aprendizado Muita maturidade também Quem ainda vai passar por essa fase Vai de coração aberto Tem tantos lugares no Brasil Que a gente tem uma imagem sobre Mas quando a gente conhece mesmo A gente é surpreendida Pega de surpresa E é isso, gente Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira Quem tiver mais uma dúvida Pode chegar lá no meu direct Conversar comigo Estou sempre à disposição Pra ajudar vocês da maneira que eu puder Quem for passar por isso, boa sorte Quem estiver passando, tamo junto Se você não estiver gostando As coisas vão melhorar Deus tem que estar aguardando Um local ainda maravilhoso pra você ir Minha mensagem é essa Minha experiência é essa E beijo da Abriela Essa foi a história da Abriela E eu espero muito que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam desse episódio E se você também quiser participar aqui com a gente Me manda um direct Que eu vou te passar as informações certinhas Muito obrigada por ter assistido até aqui E a gente se vê em breve E a gente se vê em breve E aí